A Camila de Lucas acordou e acabou com a raça da Karol Conká e o Gil partiu pra cima do Arthur. Parecia que ele queria bater no Arthur e o que o bananão do Arthur fez? Correu, bicho! Vamos ver isso aqui no vídeo de hoje, mas antes, já clica aí no gostei e logo em seguida vocês pegam, se inscrevem aí no canal e toquem no sininho das notificações, ativando todas as notificações, porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Bom, vamos direto ao assunto e roda a vinheta! E vocês viram mais cedo que eu mostrei toda a treta que aconteceu entre Gil e Karol e Arthur aqui no canal e essa treta continuou porque caiu até pro lado da Camila de Lucas, que foi falar com a Karol e a Karol já meteu aquela de que a Camila é preta e que por isso não poderia estar brigando com ela. E aí a Camila deu uma resposta daquelas, velho, e acordou pro jogo, né? Você quer ver duas pretas brigando? Não vem levantar militância em questão de afinidade, não, porque eu não sou obrigado a me dar bem com você, nem eu. Então você está levantando pauta militante aqui por quê? Porque se fosse assim eu não me daria bem com o João Luiz. Então por que você está levantando militância como se eu tivesse que gostar de você? Você está falando que eu não sei conversar? A partir do momento que você cita meu nome, eu vou conversar. Ah, então fala. Ah, então pronto, você quer jogar uma pessoa contra a outra, porque eu sou Camila de Lucas, não sou idiota não, você pode ser a Karol a braba lá fora, mas aqui dentro tem outra braba também. Querida, você quer competir com a pessoa errada, que você não aguenta uma rajada. Eu não aguento? Eu acho que você não aguenta a rajada, porque aqui dentro tem essa câmera, tem um monte de câmera que pegam suas atitudes. Caraca, e a janta da Camila hoje foi um pouquinho mais cedo, viu? Porque ela decidiu jantar a Karol, velho. Esse vídeo da Camila detonando a Karol estará lá no meu Instagram, arroba marquiado oficial. É importante você estar inscrito aqui no canal, com o sininho ativado, porque aqui você entende todo o contexto da história, ver como tudo aconteceu, e depois você vai lá no meu Insta e confere as cenas que eu sempre publico por lá. Então me sigam lá, que durante o dia eu estou publicando várias cenas do BBB, e essas cenas aqui da Camila jantando a Karol estão lá já. E meu, olhem só essa cena da Karol comendo banana. Só aí já dá pra ver que ela tem um baita de um problemão na cabeça. Porque quem come banana assim, velho? Sério? Qual é o sentido? Bom, disseram que ela estava comendo banana assim, pra não morder o ombro do Arthur sem querer, senão ele ia acabar deslocando. Enfim, e aí em meio a essa treta toda, o Gil foi tirar satisfação com o Arthur. E parecia que o Gil queria ir pra cima do Arthur, porque o Arthur falou um negócio meio pelas costas, e aí o Gil foi pra cima dele, velho. E parecia que o Gil queria bater no Arthur, e meu pano já estava pronto pra passar pro Gil, porque se ele batesse em alguma dessas pessoas tóxicas aí, ele estava certo, velho. O pessoal faz pressão psicológica nele. Só que aí, quando o Gil foi pra cima, o Arthur, o bananão, arregou. Foi proteger você ainda, Zé Ruela do caralho? Zé Ruela do caralho? Eu? Não, não, não. Sem baixaria. E aí a Karol separou, mas o Arthur ali virou as costas, velho. Quando o Gil veio tirar satisfação, que o Arthur xingou ele, aí ele virou as costas. Cadê o machão agora? Essa cena também vai estar lá no meu Instagram, arroba Marqueável Oficial. Vão lá conferir com seus próprios olhos. Lá eu tô publicando todas as cenas. Bom, foi isso, pessoal. Não se esqueçam de clicar no gostei. Logo em seguida, você pega, se inscreve no canal, e toque no sininho das notificações, ativando todas as notificações. Porque só assim, o YouTube te enviará todas as próximas tretas. Até a próxima aí. Falou!